Me traz Como aquela puta me traz Desse jeito que ela faz Hoje eu não quero ninguém Tu tá gostosa demais Hoje por pouco ela vem Por muito menos ela vai Eu te gosto quando jogo nota de série Manda oi sumido no contato do pai Me nome é Lu Pago na pô Joga Juliette ela curte o visu Da Mate X1 Rodando com ela de gente na sul Sua mina é Malu Ela rebolando é fora do comum Sua mina é Mabu Morena do corpão Wich, gelo e copão Se eu ligo ela vem Levo ela pro céu Com as roupas no chão, calcinha da frente Gostando do Jack Daniels honey Você sabe que meu mundo é o money Se ela me quer no seu jogo eu ganhei Ela joga de um jeito que eu amei Ela curte lina Ela curte gin Ela curte gin Ela sente em mim em cash Vista na May Backlash Ela quer gastar dinheiro em cash Tem essa rama que num bar aquece Toda lugar num copo de céu Sua amiga vem de paraquece Se quiser tem espaço pra ela Fez uma homenagem com homenagem Eu sou na JBLX Peguei a pernoite no motel Quem dera fosse a eternidade Mas é passageiro Minha Malu Pega o Nabu Joga Juliette Ela curte o visu Da May de X1 Rodando com mala de jet na sul Sua mina é Malu Ela rebolando é fora do comum Sua mina é Mabu Joga na cara dos cria Bitch bandida da firma Sei que essa balinha te anima Ela curte muita ketamina Joga essas drogas na bolsa da gold Tô senta a rebola que eu jogo na pulse Tô troço as amiga que eu tô no deguste Safada não é merda que gosta de luxo Ela curte lina Ela curte gin Ela sente em mim em cash Vista na May Backlash Ela quer gastar dinheiro em cash Tem essa rama que não para que essa Toda luga num copo do céu Sua amiga vem de paraques Se quiser tem espaço pra ela Fez uma homenagem com homenagem Não sou nossa tabela e chage Peguei a pernoite no motel Quem dera fosse a eternidade Mas é passageiro Minha Malu Pega o Nabu Joga Juliette Ela curte o visu Da May de X1 Rodando com mala de jet na sul Sua mina é Malu Ela rebolando é fora do comum Sua mina é Mabu Caiu batando video Bitch de bandido carai